Vem comigo aqui no Balanço Geral, vamos acionar a Nayara Moura que volta a falar comigo aqui no programa. Um casal foi preso suspeito de roubo e sequestro. Conta essa história pra gente aí, Nayara. Pois é, Luares, esse casal foi preso ontem, mas o crime aconteceu em novembro do ano passado. Deixa eu relembrar aí porque o casal estava fechando o negócio com outra pessoa. E daí no meio dessa transição eles se desentenderam e encerraram o negócio. Porém, o casal já tinha dado um sinal aí pra esse negócio de 20 mil, o que não foi devolvido. Aí eles começaram a planejar o sequestro do outro comerciante, do dono do imóvel que estava fazendo a transação. Só que eles sequestraram o sobrinho desse homem, levaram pro Novo Gama, pra uma chácara ali, e começaram a extorquir o tio, falando ou você devolve os 20 mil, a gente tem que entrar numa negociação pra poder soltar o seu sobrinho. No fim das contas, a vítima conseguiu fugir na época e a polícia, depois de uma grande operação, conseguiu prender esse casal ontem. Vamos ver o que disse o delegado que investiga esse caso, o Rony Loureiro. Inicialmente, uma investigação conduzida pela 12ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal, identificou os autores, houve representação de prisão temporária, buscas e apreensões, e hoje nós cumprimos essas medidas cautelares, porque o crime se iniciou aqui em Lusiana. O processo teve a competência movimentada para o estado de Goiás e o Gepatro cumpriu essas medidas e vai concluir um inquérito policial. Eles já foram ouvidos na Delegacia, qualificados e interrogados, e agora a investigação segue para que formalize o Ministério Público a denúncia e eles sejam processados e se condenados, essa pena pode ultrapassar pela extorsão melhor de sequestro e pelo roubo à mão armada. Em concurso de pessoas, pode essa pena alcançar mais de 30 anos de reclusão. Pois é, Aloares, e um dos envolvidos nesse crime, o homem, ele já tinha passagem por homicídio, inclusive já tinha cumprido pena pelo crime, estava em liberdade, cometeu mais um crime. O delegado aí trouxe a lista sobre os crimes, dos crimes que esse casal vai responder. Só lembrando que o homem que sequestrou a vítima e quem ficava vigiando essa vítima na casa era a mulher. É, ou seja, agora não receberam os 20 mil, vão ficar na cadeia porque o sequestro é crime é de hondo, ou seja, não adiantou de nada, né? Ou seja, poderia ter feito um acordo, poderia ter buscado outra saída, mas achou que a violência, sequestrando, pressionando, iria funcionar. Agora estão na cadeia, mais uma turminha para comer as nossas custas aí, né? Mas a gente vai pagar o marmitão para eles, bem tranquilo lá, para continuar atrás das grades. Obrigado, viu, Nayara?